Sejam bem-vindos a este direto. Vamos falar com a alergologista, que é a doutora Marta Chambel, e que vai falar sobre o tema da alergia atópica, ou alergia ao equizema, ou quais são as diferenças. Olá! Olá, Sónia! O meu nome é Sónia, eu trabalho nos laboratórios de IAM, trabalho no Martinho Digital. Vou aqui um pouco acompanhar a conversa e tentar aqui também interagir um pouco com vocês que estão aí em casa e com a doutora Marta, que gentilmente aceitou este convite e desde já agradeço por ter de vir aqui e falar um pouco também sobre o seu trabalho, porque é a doutora Marta, é alergologista. Também queria que se apresentasse um bocadinho e depois entrávamos então no tema. Espero que gostem e vamos então começar. Então começámos por aí então, doutora Marta, se apresentava-se um bocadinho, qual é a sua especialidade, onde é que trabalha, porque também conhecemos um pouco. Eu chamo Marta Chambel, sou médica alergologista, trabalho nos hospitais CUF, a maior parte do tempo na CUF Descobertas e também na CUF Sintra. Estou na alergologia há 15 anos, estava agora a fazer as contas, entrei para a alergologia em 2007, estive 6 anos no Hospital de Dona Estefânia e desde há 10 que estou nos hospitais CUF. Passa a correr, são 15 anos mas passa sempre a correr, não é? Passa a correr, exatamente, é no instante. E na minha especialidade nós acompanhamos bastantes crianças. Eu como trabalhei na Estefânia sempre acompanhei bastantes crianças, que é uma faixa etária que adoro e é a minha predileta e de facto é a faixa etária onde nós acompanhamos mais doentes com eczema. Com eczema. Com eczema. Sim. Se calhar começávamos então por aí, porque muitas vezes eu falo por mim, porque sou um bocadinho, portanto não sou dessa área, se calhar conhecemos exatamente o que é eczema, ou qual é a diferença entre eczema e alergias, porque para mim, por exemplo, eu não faço ideia e portanto gostava de saber. Sim. Há sempre uma grande confusão relativamente a estes temas, mesmo em relação ao termo de pele atópica, dermatita atópica, eczema, o termo correto para esta doença, que é uma doença de pele, é eczema, ou muitas vezes se diz-se eczema atópico. O eczema, a característica principal do eczema é que é uma pele que é frágil. O que eu costumo explicar aos doentes, a maior parte deles, aos pais dos doentes, porque a maior parte são crianças, é que a nossa pele é uma rede que é como se fossem assim umas fibras entrelaçadas e é suposto de serem fibras que são resistentes. O problema de quem tem eczema é que esta rede é mais frágil e parte com muita frágilidade. E por isso é que os bebês, as crianças com eczema, ou mesmo depois nos mais velhos, a pele fica vermelha, faz feridas, precisamente porque a pele não tem uma constituição dita normal. Qual é que é a principal consequência disso? É que a pele não consegue reter nem gordura nem água e por isso é que a pele fica tão seca e por isso é que é tão importante nós reforçarmos a ideia, perto dos pais e perto dos doentes que têm eczema, que devem aplicar muito creme hidratante. Esse é o tratamento principal do eczema. Já lá iremos. Deixa-me só perguntar aqui uma questão que, para quem nos entrou agora também, e que se carrega um pouco confuso, porque eu sei que muitas pessoas que estão nesta página também têm eczemas e algumas também em elogia atópica. Ou seja, a elogia atópica a maior parte é em crianças, mas não é só em crianças, não é? Também pode acontecer em adultos ou não? Sim, o eczema também pode aparecer em adultos, pode começar inclusivamente na idade adulta, mas a maior parte é nos primeiros anos de vida que se manifesta. Portanto, o eczema é uma doença maioritariamente das crianças, mas não é só dos bebês e das crianças. O termo atopia quer dizer que a pessoa é alérgica ou tem uma tendência para ter alergia. Ou seja, tentando separar um pouquinho as coisas, o eczema é uma doença de pele, em que a pele fica seca e faz ferida. E isto pode ser por reação a coisas do exterior e aí diz que existem alergias, ou então pode ser uma característica só da pele e não tem nada a ver com nenhum agente do exterior. Há caros, pólenos, mais domésticos. Depois existe outro... Mas isso será sempre o primeiro... Desculpa, interromper, mas isso será sempre o primeiro sintoma? Ou seja, as feridas, que supostamente são feridas normais, mas que nós olhamos e que não curam facilmente? Não, a principal característica do eczema ou do eczema atópico é que é uma pele seca, muito seca, que fica vermelha e pode fazer ferida em determinadas zonas, que varia conforme as idades. Nos bebês, normalmente é na pechecha e atrás da orelha. Nas crianças mais velhas, 2, 3, 4, 5 anos, é aqui, que nós chamamos a região do sangrador, que é aqui na dobra dos braços ou atrás dos joelhos. Ou então pode também aparecer na zona do rabo e da verilha. Mas pode aparecer em qualquer zona do corpo. Por exemplo, nas pessoas adultas, uma das zonas mais suspensas é as pálperas. Ou seja, para tentar resumir, a principal característica do eczema é pele seca, com comichão, que fica vermelha e pode descamar ou fazer ferida. Isto é a principal característica do eczema, que tem alturas em que está melhor, tem alturas em que está pior. E depois tem, há características do ambiente que podem fazer piorar o eczema. Só para esclarecer que, muitas vezes, isto é, por isso é que eu queria esclarecer, isto é um grande fator de confundimento para os pais, sobretudo, que não conseguem perceber a diferença entre pele atópica e eczema ou eczema atópico. A pele atópica não é propriamente uma doença. Portanto, quando os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, ou, na linguagem comum, não profissionais de saúde, dizem que têm pele atópica, normalmente o que quer dizer é que é uma pele mais sensível. Aqueles bebês que têm que se ter muito cuidado, para não ficar com o rabo assado, para não ter a assadura da fralda, mas não é propriamente a doença. A doença, o termo correto, é eczema atópico ou dermatita atópica. Temos aqui uma questão. Doutora, a minha pele nos cotovelos fica muito seca. Se passar mão, nota-se que está áspera, levantada nessa zona e fica vermelha. Mãe ninita. O cotovelo, portanto, esta zona, não é? Aqui atrás, normalmente, não é uma zona típica de eczema. Pode ser a bocada de eczema, mas habitualmente não dá comichão, não tem aquelas características do eczema de piorar com os extremos da temperatura, ou com muito frio ou com muito calor. É uma zona em que se deve ter especial atenção à hidratação da pele, porque é uma zona que estamos sempre a dobrar, não é? Portanto, a pele estica e pode roçar na roupa ou mesmo nas superfícies, mas não é uma localização típica de eczema. Quando é só no cotovelo, normalmente não é a eczema. Estamos a falar da diferença do eczema e da alergia atópica, que era diferente. Mas qualquer um deles, há alguma hipótese de ser hereditário, ou é algo que pode acontecer a qualquer pessoa? Não é preciso propriamente ser hereditário ou não tem nada a ver? Não, tem um componente hereditário, tem um componente genético. Se o pai e ou a mãe, ou no lado da família materna, ou no lado da família paterna, existir um grande historial de alergias, a probabilidade daquela criança ter eczema é alguma. O eczema enquadrado nas doenças alérgicas, tal como a rinita, a asma, ou seja, o eczema é só mais uma manifestação da doença alérgica, em que, em vez de afetar os bróquios, como acontece na asma, neste caso afeta a pele. Mas o facto de nem o pai nem a mãe terem alergias, não quer dizer que aquela criança não possa também ter eczema. Mas não é um fator predominante, mas de facto poderá ser, em alguns casos, hereditário. Sim, ou seja, não é pelo facto da mãe e do pai não terem eczema, ou não terem nenhuma doença alérgica, que não se deve levantar a suspeita que a criança tem eczema, ou que o bebê tem eczema. Aqui o mais importante, ou seja, nós sabemos que existem alguns fatores de risco, mas o mais importante é olhar para o bebê, porque normalmente são bebês no primeiro ano de vida, e perceber se aquilo é eczema ou não, para se começar o tratamento atempadamente, para prevenir o agravamento e as complicações, e que daí advenham outras situações mais chatas. Mas, não havendo história de alergia na família, não é por isso que nós não vamos achar que aquele bebê pode ter eczema. Ok, portanto não é uma coisa descartável. Não é uma coisa descartável, exatamente. Ok, vou só aqui interromper, porque tenhamos aqui mais uma questão, eu estou a ver se consigo aqui encontrar. Rita, Rita Monteiro. Bebê há sete meses, fica frequentemente com o pescoço de vermelho. O pediatra disse que tem pele atópica, que cuidados deve ter? Eu penso que também iremos chegar lá neste assunto mais à frente, mas de qualquer forma, se quiser dar já alguma justificação, ou responder à Rita Monteiro. Aqui o principal cuidado é aquilo que falámos no início, porque não sei se a Rita estava a ouvir, que o principal tratamento, ou o cuidado mais importante a ter num bebê em que tem pele atópica, ou tem mesmo eczema, é hidratar muito bem. Devem ser cremes sem perfume, porque se eles têm a pele vermelha, e sobretudo os que fazem ferida, aplicar cremes com perfume aumenta o risco de estar alérgicos ao perfume. E são cremes que habitualmente não hidratam tão bem. Depois há outra coisa extremamente importante, o pescoço normalmente é uma zona que é muito afetada no primeiro ano de vida, e este bebê tem sete meses, é que tudo o que é fibra não deve estar em contato, sobretudo em contato direto com a zona que tem eczema. As crianças e os bebês que têm eczema, o que está em contato com a pele deve ser idealmente 100% algodão. Hoje em dia é muito difícil nós conseguirmos encontrar roupa que seja 100% algodão. Então o que dizemos aos pais é o máximo de algodão possível em contato com a pele. Ainda por cima os bebês, com sete meses, tem uma particularidade. Mesmo os bebês mais magritos, esta zona eles têm assim aqueles refegues, não é? Próprios da idade. Mais encurtado. E é uma zona ótima para se acumular, pois os dentes começam a nascer, eles babam-se, aquilo fica ali a fazer arrossar, tem muito maior probabilidade de fazer ferida. Ou seja, estes são os dois principais cuidados, que é limpar e hidratar, e tudo o que está em contato com o pescoço ser 100% algodão. Por exemplo, há aqueles babetes, não é? Que por trás são plástico e aqui têm fibra, estes são péssimos para estes bebês. É para aqueles que são tipo um triângulo, que agora há muito, até se usa bastante e ainda bem, porque habitualmente são de algodão. Isso é muito importante e agradeço essa informação. Eu pelo menos completamente desconhecia, desconhecia totalmente. Vou só aqui fazer mais uma questão, que entretanto temos aqui mais Flávia. O meu filho tem equizema atópico e costumava fazer até na cabeça. Desde bebê, hoje tem 3 anos e ainda não acertámos com o tratamento. É asmático, não pode usar nada de cremes com cheiros muito fortes, também era o que estava a dizer, não é? Sim. Mas o facto de ser asmático e também ter o equizema atópico há muito tempo, ou seja, desde pequenino e agora tem 3 anos e continua, era um pouco também aquilo que estava a dizer, não é? Muitas vezes está associado também à asma? Eu penso que era isso que estava a dizer também há bocadinho. Sim, ou seja, o eczema, a rinite, a asma, as alergias alimentares, as alergias a medicamentos, ou seja, tudo isto tem que ser visto tudo como uma doença só, que é a doença alérgica. Daí fazer sentido existir a nossa especialidade, os médicos alérgicos do mundo, porque olhamos para as crianças como um todo, e tudo isto é a mesma doença, só que manifestações diferentes. O que é que muitas vezes acontece é que isto é, encontra-se ainda muito escrito em muitos livros, que chama-se marcha atópica. Os bebés começam por ter o eczema e o alergia alimentar e depois, à medida que vão crescendo, o eczema vai melhorando, em algumas crianças, em outras, nem por isso, como é o caso deste bebê, mas depois começam a ter outras doenças alérgicas, nomeadamente a rinitiagem. Se não for tratado de início, também pode-se arrastar para as tais doenças que estava a dizer. Sim, e também porque é que também é importante seguir estes bebês pequeninos, não só para tratar a pele, não é? Para prevenir as crises e para tratar as crises, mas também porque é importante os pais irem estando alerta para sintomas que possam aparecer de outras doenças alérgicas. mas não é raro os pais chegar uma criança à consulta com 5 anos e os pais dizerem que eles no primeiro ano de vida teve um eczema, que depois até passou e agora teve a primeira crise de falta de ar, teve a primeira crise de asma. Mas quando nós começamos a perguntar, de facto os pais acabam por dizer que ali por volta dos 2, 3 anos a pele começou a melhorar, mas ele andava, estava sempre constipado, estava sempre com o ranho no nariz, sempre o nariz entupido, ou seja, isto muitas vezes é evolução natural, por isso é que é importante as crianças irem sendo acompanhadas. Ok, entretanto temos aqui mais uma pergunta, vou ver se consigo encontrar-te se me escapar alguma por favor voltem a comentar, está bem? Ruth, Ruth Isabel, olá, boa noite, a menina tem 11 anos e já desde pequenina faz o que quiser, mas em vários sítios, o calor fica sempre pior, ela usa creme, não vou estar aqui e dizer marcas, está bem? mas pronto, a senhora refere aqui a marca do creme, mas pronto, tem 11 anos e desde pequenina faz o que quiser, mas em vários sítios e com o calor piora, eu acho que isso também já foi um bocadinho aqui explicado, mas em relação ao calor realmente isso é sempre, em termos de alergias, tem tendência sempre a piorar, não é? Depende das crianças, há muitas que pioram até mais no inverno, ou seja, é muito nos extremos das temperaturas, às vezes há crianças que pioram com o calor porque transpiram mais e a própria transpiração, o suor, faz com que a pele fique mais irritada, porque o suor é salgado, não é? Portanto, irrita mais a pele. Há aquela imagem típica do bebê que tem as bocachas vermelhas e secas, inverno todo agasalhado com a touca e depois com as bocachas, que é o eczema que piora no inverno, ou seja, apesar da maior parte das crianças e dos bebês deixar de ter eczema com o crescimento, depois acontecem situações como a desta menina que tem 11 anos e que continua a ter algum agravamento, alguns episódios de eczema. Isso é uma coisa que pode ser, ou seja, é uma coisa que fica sempre ou é uma coisa que pode realmente ser tratada, parada e pronto. É aquilo que estávamos a dizer há pouco, ou seja, pode ser tratada quando é criança e depois volta a aparecer, não é? Mas eu não queria já chegar lá ao tratamento porque eu sei que vamos falar nisso mais à frente, mas eu sei que há muitas questões aqui relacionadas com isso. Efetivamente, quando, por exemplo, temos uma, há uma crise, não é? Normalmente quando há uma alergia atópica há sempre uma chamada crise. quando há essa crise é possível tratar. Não queremos já falar do tratamento, mas já adiantando aqui um pouco o assunto, é possível esse tratamento? Ou vai sempre aparecer? Ou vai ser sempre uma coisa que nós já sabemos que no futuro irá aparecer? Não. Um dos objetivos do tratamento do eczema é precisamente tentar prevenir as crises, tal como em todos os outros, tal como devia ser sempre na medicina. Não é a ideia nós prevenirmos que os episódios agudos aconteçam, sejam as infecções, sejam, por exemplo, quem tem tensão alta, a tensão de vez em quando disparar, e no eczema não é diferente. A ideia é fazer um tratamento de base para prevenir as crises, e isso muitas vezes consegue-se só com a aplicação dos cremes hidratantes, um bom creme hidratante, várias vezes por dia, os banhos não serem muito quentes, não serem muito longos, serem no máximo até 5 minutos, nós, quando a criança sai do banho e passar só assim a toalha e depois com a pele ainda úmida espalhar o creme, ou seja, em algumas crianças nós conseguimos prevenir que hajam estas crises. O importante aqui é até mais prevenir do que tratar. Sim, quer dizer, isso deve ser um bocadinho o nosso princípio no tratamento das doenças crônicas, não é? é tentar manter a doença crónica controlada e isso muitas vezes é possível mas às vezes há eczemas mais graves que não é ou porque as crianças também se constipam e têm infecções, têm as viroses e com as viroses o eczema piora sempre ou piora na maior parte das vezes, ou seja, a ideia é nós ensinarmos os pais a terem todos os cuidados possíveis e colocarem esses cuidados todos em prática para evitar estes episódios de agravamento mas às vezes não é possível então aí nós também temos que ensinar os pais e por isso é que as consultas também têm alguma regularidade para e são acompanhados de perto para os pais saberem o que fazer em caso de agravamento ou seja, sempre que há uma crise a criança não precisa ser sempre observada pelo médico assistente a ideia é os pais conseguirem ter autonomia e serem instruídos pelo médico que os acompanha como é que essas crises são tratadas para ele ter a menor duração possível e ser bem acompanhado desde o início Sim Deixe-me só dizer Sónia só aqui a diferença entre dois termos que é a alergia e a atopia a alergia é quando existem sintomas alérgicos no contacto com alguma coisa do exterior para a qual a pessoa é alérgica não é? Podem ser águas podem ser os polenos das árvores a atopia é quando a pessoa tem tendência para ter alergias ou seja a alergia Então a diferença da pele atópica e da alergia ou não? É A diferença entre o eczema pode-se chamar eczema atópico e esta pessoa não ter nenhuma alergia identificada porque a doença se chama assim ou pode ser um eczema atópico em que existe alergia aos ácaros do pó e sempre que existe contacto com uma grande quantidade de pó o eczema pode piorar só porque as vezes os pais baralham ou qualquer tipo de ácaro ou qualquer tipo de ácaro ou poleno sim só porque depois isto gera muita confusão eu lembro-me Sim, sim e eu agradeço porque eu também própria às vezes fico um pouco confusa com essa definição porque realmente é, pronto acaba por ser um bocadinho semelhante não é? Não querendo igualar para nós que não somos especialistas não é? Sim é só porque depois os pais os pais ou quem nos vê ficam um bocadinho baralhados o que é que é a atopia mas ficam algo que é pela atópica quem tem eczema tem sempre alergias ou não tem eu lembro-me quando estava na faculdade antes de começar a gestar a alergologia isto era sempre uma confusão porque de facto penso muitos termos depois às vezes não são bem não são bem e de facto e de facto ainda bem e obrigada por teres conhecido porque realmente eu própria já estava aqui a confundir um pouco é normal eu queria começar queria ler todos mas eu acho que já me escapou algum qualquer forma não me voltem a repetir está bem eu sei que tinha aqui um eu tenho aqui dois na caixinha de perguntas doutora a minha filha está com doutora a minha filha está com borbulhas atrás das bochechas atrás da orelha e do pescoço ela tem um mês o que deve ser? eu assim sem ver é difícil é sempre difícil quando não há uma observação é por isso é que sim mesmo com fotos às vezes por muito boa vontade que haja é difícil não conseguimos sem ver os bebés mas só para dizer que de facto o eczema pode aparecer em qualquer em qualquer idade agora a alergia a alimentos geralmente quando quando existe alergia a algum alimento as borbulhas que aparecem aparecem no corpo todo porquê? porque o alimento é ingerido entra em circulação e portanto vai afetar todo o corpo isto existe também só para aproveitar para introduzir aqui um tema que normalmente também há muita confusão por parte dos pais e as pessoas têm sempre muitas dúvidas quando as crianças têm eczema há sempre a dúvida se aquilo é causado por alergia a algum alimento se nós pegarmos em 100 crianças só 10 dessas 100 crianças com eczema é que tem alergia a algum alimento e essas 10 crianças qual é que é a diferença? é que enquanto uma criança com 4 ou 5 anos ou mais pequenina que tem eczema o eczema tem aquelas localizações típicas na bechecha atrás da orelha no rabinho na verilha nos braços naquela parte que se estava a dizer não é? é aqui que nós gostei muito do nome sim o que é que acontece em quem tem eczema porque tem alergia a um alimento é uma eczema grave em que não é a questão de estar sempre inferida naquela zona não são bebês e são crianças que têm eczema literalmente na cabeça aos pés que depois têm outra característica é que as crianças que têm eczema nós medicamos com tomada de cortisona e em regra elas melhoram e estas crianças enquanto não param de comer o alimento ao qual são alérgicas vão ter o eczema e portanto a cortisona geralmente não ajuda muito ou seja isto para dizer o quê? que os pais muitas vezes procuram a nossa ajuda para saber a que alimento é que as crianças são alérgicas e nós tentamos explicar que não faz sentido nós irmos à procura de um alimento porque não é alergia alimentar há de facto alguns alimentos que podem piorar o eczema mas não é por alergia é porque são alimentos que irritam a pele e portanto a pele fica mais assanhada que são aqueles alimentos que habitualmente se associava à alergia alimentar o tomate a carne de porco os morangos a laranja todos estes alimentos podem piorar o eczema porque irritam a pele e o leite não? o leite não o leite só mesmo nas crianças que têm alergia às proteínas de leite de faca que não é nada uma situação frequente a alergia às proteínas de leite de faca ser a causa do eczema qual é que é a diferença é que muitas vezes está dependente da quantidade que as crianças comem portanto não é preciso fazer testes nem tirar por completo basta muitas vezes reduzir a quantidade Carolina Almeida o meu filho no verão piora sempre da pele ora porque transpira ora pelo contacto com areia ou cloro no inverno piora sempre da parte respiratória isso também tem a ver um pouco com as alergias já não é eczema mas é alergia ou não? Sim é as duas coisas é um bocadinho as duas ou seja o eczema piora no verão por aquilo que estávamos a falar porque o eczema pode piorar nos extremos das temperaturas ou com muito frio ou com muito calor a maior parte das vezes as crianças pioram da parte respiratória na altura do inverno porque há mais viroses não é? porque há mais infecções por vírus e além disso não sei esta criança se é asma se é rinite mas por exemplo os asmáticos com o tempo mais frio e o tempo mais úmido o frio e a umidade por si só podem desencadear sintomas de asma A asma pode surgir em qualquer momento da nossa vida ou é ou é supostamente entre ali uma idade e outra? Não, pode surgir em qualquer momento da vida estava a ver que a Sofia Peixoto também estava aqui a perguntar se as vacinas podem piorar o eczema e podem na realidade porque é a mesma coisa que as crianças às vezes fazem vacinas e ficam com a febrícula não é? Tudo isso no fundo que simula as infecções pode desencadear o eczema mas estamos a falar de vacinas as vacinas que normalmente as crianças levam sim pelo menos estou a entender assim as vacinas do plano nacional de vacinação sim exato não estamos a interferir a perguntar isto porque às vezes podiam estar a perguntar de vacina de Covid e não penso que isso não terá grande a vacina do Covid eu por acaso não tive nenhum caso que tenha de eczema que tenha piorado com a vacina do Covid mas se aparecer alguém não vou não vou achar descabido é possível mas não tive ninguém vai mexer connosco não é? Portanto de alguma forma há de mexer com o nosso entreiro tem aqui Carolina não sabemos ainda ao que tem alergias vai realizar os testes em dezembro agora com 4 anos mas desde os 5 meses que é acompanhado é alergologista e é medicado diariamente sim aqui está um bom exemplo é isto é uma é uma pergunta que fazem que as pessoas fazem muito quando é que já pode fazer os testes não pode fazer os testes eu sim para a casa também é uma curiosidade que eu tenho quando uma porque normalmente eu não sei se tudo é bem mas é com piquinhos não é? É é aqui na parte da frente do braço sim do antebraço peço desculpa põe-nos umas gotas e damos uma piquinha em cada gota e muitas vezes há uma série de coisas que testamos por por rotina não é? o que nós chamamos a bateria que é os ácaros os polenos de árvores por exemplo aqui em Portugal a oliveira testa-se por rotina o plátano também o cipreste também depois as gramíneas que são os fênus o cão o gato porque são os animais de estimação mais frequentes e os fungos os bolores e as pessoas têm muitas vezes a dúvida com que idade é que as crianças podem fazer estes testes perguntam tantas vezes que eu decidi fazer fazer um post sobre isto este fim de semana porque de facto é uma dúvida e é um mito muito frequente porque existe muita ideia de que as pessoas as crianças só podem fazer estes testes aos três anos poder não podem as crianças não é que só possam fazer aos três anos os testes podem ser feitos estes testes as pequinhas podem ser feitos em qualquer idade o bebê mais pequenino que eu já fiz estes testes tinha duas semanas porque tinha uma suspeita de alergia ao leite de vaca desde que haja uma justificação que realmente seja sim qual é que é este mito dos três anos e de onde é que vem esta ideia de que as crianças só podem fazer aos três anos é porque muitas vezes antes dos três anos a pele do braço não reage tanto assim e os testes acabam muitas vezes por ser um bocado inconclusivos pronto não nos dão muita informação mas a grande maioria das crianças ou seja nós não precisamos do resultado dos testes para poder tratá-los e portanto já conseguem ver pela observação que fazem não precisamos de saber a que é que eles são alérgicos para os tratar e portanto entre estar a picar quando eles têm um ou dois anos e depois estar provavelmente a precisar de desfazer os testes novamente não é que seja muito doloroso mas se não acrescenta grande coisa e se provavelmente eu aos 4, 5, 6 anos vou precisar de lhes repetir os testes muitas vezes vantagem em estar a fazer os testes quando eles são muito pequeninos o que não significa que eles não precisem de acompanhamento por médico alergologista precisam na mesma desde que tenham sintomas ou seja há muita esta ideia de só vai ao médico alergologista a partir dos 3 anos porque só nessa altura é que se fazem os testes isto é completamente errado porque o mais importante tudo é que as crianças passem bem não tenham sintomas e estejam controlados que haja tal prevenção que também estávamos a dizer há pouco não é? porque é fundamental mais importante do que o tratamento é prevenir sim e para isso na maior parte das vezes eu não preciso lhes fazer os testes e saber a que é que eles são alérgicos e pronto era isto que eu queria um bocadinho tentar ir desconstruindo porque as pessoas às vezes não entendem porque é que vão à consulta com as crianças e porque é que o médico alergologista não lhe fez logo os testes porque de facto não acrescenta grande coisa então não vale muito a pena estar a fazer tão cedo e para marcar esses testes imaginando uma pessoa adulta que queira fazer esses testes marca uma consulta normal da alergologista ou tem que se fazer uma marcação específica de algum exame não, não marca uma consulta e depois o médico alergologista decidirá o que é que é importante testar e faz-se logo na altura ou é alguma coisa que depois isso depende um bocadinho de serviço para serviço de médico para médico de situação para situação ou seja há situações em que é importante fazer logo no dia e faz-se logo no dia há outras em que é mais vantajoso esperar e adiar um pouquinho e fazer ao fim de um mês ou dois não existe assim propriamente uma regra Ok, ok obrigada aqui a Carolina detectaram umas análises ao sangue em 5 meses que ele era alérgico pois lá está isso também é uma grande diferença porque as alergias normalmente não sei se vou dizer algo muito esperado mas as alergias normalmente podem ser mais detectadas por análise ao sangue e estes equizemas ou alergias na pele mais para estes análises para estes testes ou estou a dizer algo errado não é bem assim nós temos duas formas de identificar as alergias ou pode ser através de testes na pele portanto este tipo de alergias ou pode ser por testes na pele estes testes das picadinhas que pomos umas gotas no braço cada gota é um alergênio que queremos testar um ácaro um pólen um animal doméstico damos a piquinha na gota e em 15-20 minutos temos os resultados isto pode ser feito com medicamentos com alimentos ou com alergénios do ambiente ou seja ácaros fólenos e depois temos as análises ao sangue em que aquilo que se vai tentar identificar é precisamente a mesma coisa que tentamos identificar nos testes em todas as doenças alérgicas eczema rini tasma nós podemos identificar de uma maneira e de outra o que acontece é que algumas algumas coisas que nós queremos testar é melhor serem testadas na pele do que serem nas análises na pele são mais os testes na pele são mais sensíveis ou seja há casos em que os testes na pele dão alergia aos ácaros por exemplo e se nós formos pedir análises nas análises o resultado é negativo e portanto os testes são mais sensíveis no entanto há algumas situações em que não é possível fazer testes na pele por exemplo se uma criança tiver um eczema muito grave não tem pele limpa de eczema para se fazer os testes não é possível fazer testes e aí temos que recorrer às análises ou então a criança tem muita comissão tem que estar sempre a tomar antialérgico quem está a tomar antialérgico em regra a pele não reage portanto aí restam as análises depois há outra situação o sangue também são importantes que são as alergias alimentares em que nós fazemos os testes na pele mas é pelas análises que estamos acompanhando ao longo do tempo e para ver a evolução ao longo do tempo mesmo em pequeninos porque era o que esta senhora estava a dizer mesmo com 5 meses mesmo em pequeninos agora existe uma análise em que vem escrito no resultado positivo ou negativo e depois aparece entre parênteses uma série de coisas por exemplo há um que é uma análise em que aparece entre parênteses uma série de alimentos leite ovo trigo soja e às vezes aparece positivo à frente e as pessoas olham para a análise e acham que as crianças não vão poder comer mais aqueles alimentos e são alérgicos àqueles alimentos não é verdade esta análise a única coisa que nos diz é que a criança tem tendência para ter doenças alérgicas para ter alergias portanto eu não sei de que análise é que esta mãe está a falar está a falar de análises específicas para coisas específicas ou está a falar desta análise em que avalia um conjunto um grupo de alimentos mas em que só me diz que a criança tem tendência para ter doenças alérgicas pois se quiseres esclarecer escreva nos comentários que nós eu digo a doutora se a doutora não ouvi sim deixa-me só aqui que diz boa noite podes esclarecer qual a melhor forma de ter a certeza que tenho psorias eu nunca sei dizer bem isto psorias é psorias como? psorias psorias é foi medido por uma médica obrigada doutora foi medido por uma médica mas ela simplesmente disse isso e receitou uma pilha de cremos agora esse tipo de doença também pode ser detectado neste tipo de anos que estávamos a falar ou não tem nada a ver? não tem nada a ver é uma doença da pele da dermatologia e é para ser acompanhado por médicos alergologistas não tem nada a ver com as alergias às vezes de facto sobretudo dermatologistas já com experiência e quando são psorias estípicas basta olhar e não temos dúvidas e de facto trata-se com cremes mas eu não sei qual é a situação é preciso não seria ser mesmo uma dermatologista não seria porque a doutora Marta é uma alergologista vamos tentar também em breve fazer este é o nosso primeiro directo nesta página vamos tentar em breve arranjar também uma pessoa dermatologista uma doutora para falar também dessas doenças crónicas fica aqui a promessa ver se conseguimos Carolina Almeida não sei se me vou saber explicar nesses testes na pele ao picarem na gota se for alérgico fará a reação a reação passa por si ou teremos de fazer algo específico ou seja a reação que faz na pele passa ou tem que se fazer alguma coisa que é isto não é que está a questionar a Carolina não a reação passa por si ao fim aquilo basicamente a reação que faz é como se fosse uma picada de melga faz uma borbulha como se fosse uma picada de uma melga ou de um mosquito e ao fim de meia hora uma hora já desapareceu passa por si às vezes põe-nos uma pomadinha de cortisona para passar mais rápido quando é uma reação muito grande mas passa por si não é preciso fazer mais nada portanto é uma coisa muito ligeira e sem dor sim incomoda não é quer dizer as pessoas sentem toda a gente quando entra para a estudar de alergologia há alguém que lhe faz os testes portanto a mim apesar de eu não ter nenhuma alergia mas fizeram-me estes testes quando eu entrei para a alergologia incomoda mas não dói não é eu já fiz testes a bebês que eles nem acordaram estavam dormindo e não acordaram ou seja às vezes os bebês ou as crianças mais velhinhas choram até mais por o braço ou um bocadinho o aparato ali à volta do braço os assusta mais do que propriamente a dor dos testes e nós já pensamos muito não é os bebês os bebês ainda são ainda são aqueles inocentes que não pensam em grandes grandes problemas e ainda bem Carolina Almeida eram umas análises normais estava a responder a outra questão que lhe perguntamos eu li aqui a resposta da Carolina as normais que fizeram uma urgência hospitalar eu só assim não consigo não consigo saber ajudar o que eu acho é que é uma coisa que eu costumo dizer sempre acho que as pessoas não devem sair de uma consulta médica ou de uma assistência parecida eu que estou deste lado enquanto médica às vezes posso não ter perceção que aquilo que para mim é óbvio e nem sequer é questionável pode ser uma dúvida para a pessoa que tenho à frente e pode não me ocorrer explicar tudo portanto é sempre bom que quem está do outro lado da secretária ou do outro lado da mesa diga que duvidas é que tem e não saia sem ser esclarecido eu acho que isso é fundamental mas isso também tem muito a ver com os médicos também também darem à vontade ou não para que isso aconteça digo eu também por experiência porque alguns médicos também intimidam um bocadinho e às vezes quanto mais rápido a gente se for embora melhor mas ficamos aqui com um bom exemplo a doutora Marta é um excelente exemplo que vai ser muito paciente para esclarecer qualquer questão portanto já sabem depois vamos também aqui no fim vamos reforçar a página o nome da página da doutora e os sítios onde trabalha que é para podermos também ajudar quem precise eu tenho aqui uma questão aqui na caixinha que eu esqueço um tempo desta caixa é a Sónia Sónia Fonseca boa noite alimentos com glúten tem alguma influência em quem tem equizema atópico não só quem tem alergia ao glúten que é raro quem tem alergia aos cereais nós sabemos que hoje em dia nós enquanto alergologistas existem imensos mitos em relação ao glúten tal como existem em relação ao leite de vaca e aparece mesmo muita gente agora eu acho que acalma um bocadinho há pessoas que vêm à consulta ou porque querem deixar de comer glúten ou porque já deixaram de comer glúten e querem fazer os testes para saber se são efetivamente alérgicos ou seja a porcentagem de alergia ao glúten não é tão elevada assim para agora de repente muita gente começar a achar que tem alergia portanto é um bocadinho também preciso descontos destruir agora esta ideia ou seja as pessoas têm efetivamente uma alergia e aí é um eczema lá está como falámos há bocado o eczema grave da cabeça aos pés ou então isso eu acho que é fundamental também explicar realmente isso que está a dizer porque realmente às vezes confundo-se um pouco com por exemplo eu uma vez também vou dar um exemplo pessoal porque às vezes também pode ser alguma questão que também haja aqui por exemplo uma alergia que me disseram através de uma análise que eu tinha alergia aliás não era alergia eu era intolerante ao glúten e que depois na biópsia que fiz que se faz normalmente para se ter a certeza na biópsia que se faz no intestino penso em todos os animais negros deu negativo portanto lá está a tal coisa que estava a dizer às vezes uma coisa e outra depois não não faz muito sentido mas aí já é uma coisa diferente aí provavelmente o que suspeitaram foi de doença celíaca uma coisa é intolerante outra coisa é a doença são coisas diferentes sim intolerante é quando a pessoa não digere bem determinado alimento por exemplo a lactose em que o intestino não consegue destruir a lactose que é o açúcar do leite e por causa disso a pessoa fica com muitos gases diarreia outra coisa é a alergia que é ou a doença celíaca é que existe uma reação do sistema imunológico que é o nosso sistema de defesas reage contra aquele alimento em particular neste caso o glúten porque o reconhece como sendo uma coisa estranha e portanto defende-se contra ele Ok portanto são coisas completamente diferentes peças como ter abordado este tema ou seja a diferença é as intolerâncias podem causar sintomas muito incomodativos mas não serão sintomas graves enquanto as alergias e as estas as doenças celíacas podem causar doença grave e portanto o cuidado que tem que ser também é diferente Ok eu não vou agora aqui procurar outras questões porque estamos quase a terminar vamos só aqui portanto já falámos um pouco dos sintomas o que é como se identifica qual é a diferença entre a pele atópica e o equizema atópico porque achámos que era fundamental porque aumenta muito essa essa dúvida essa questão se só existem crianças também já fez preciso que não a maior parte será realmente em criança mas poderá também ocorrer em adultos quais são as causas também já falámos um pouco podem ser diversas que estão mais à espera que é como tratar como podemos prevenir ou seja prevenir é realmente ir a uma consulta de alergologia e ter o tal acompanhamento perceber o que é que se pode fazer isso acho que já abordámos um pouco mas realmente qual é o tratamento que se pode fazer nesses casos de alergia atópica ou qual é a diferença entre os tratamentos de alergia atópica e do equizema não sei como quero abordar mas estou já à vontade para falar um pouco desse tempo porque eu sei que aqui é um tema muito esperado e que nos perguntam muitas vezes aqui na nossa página sim o tratamento mais importante do equizema é aquilo que falámos há pouco que é pôr creme hidratante bom creme hidratante porque quem tem equizema a pele não consegue reter nem gordura nem água e portanto nós temos que lhes dar essa gordura e essa água que a pele não consegue ter naturalmente é importante beber água mas aqui dar água à pele não passa por beber água passa mesmo por pôr cremes hidratantes e os cremes devem ser reforçados pelo menos duas vezes por dia algumas zonas em que se põem os cremes mais específicos nas zonas em que o equizema piora pronto depois em termos de prevenção outra coisa que é muito importante é o cuidado com os banhos as crianças que têm equizema não devem passar horas não mas não devem passar muito tempo no banho a água deve ser tépida não deve ser muito quente porque isso também vai ressecar muita pele no máximo devem ser banhos de 5 minutos não mais que isso e depois da criança sair do banho a pele não deve ser completamente sequer aquilo que falávamos há pouco portanto normalmente o que dizemos aos pais é para fazer só assim com a toalha e não devem fazer assim porque tudo o que é fricção na pele vai fazer com que a pele com que o equizema pior a seguir ao banho o creme hidratante deve ser logo aplicado porque é muito mais facilmente absorvido depois os cremes não devem ter perfume e as roupas das crianças com o equizema devem ser 100% algodão idealmente há muita dificuldade sobretudo agora no inverno por exemplo as meninas e os bebês e os rapazes também as colãs é muito difícil encontrar colãs que sejam 100% algodão geralmente têm sempre fibra mas deve-se mudar por pele o mais próximo possível do 100% algodão sobretudo naquelas zonas onde o equizema é pior por exemplo se for um bebê aquilo que falávamos há pouco se for um bebê com o equizema mais aqui no pescocinho bebetes de algodão camisola de bolas e isto são os cuidados gerais em relação à equizema depois muitas vezes é preciso tratar as crises e as crises são tratadas em primeiro lugar com os cremes de cortisona e depois existe outro grupo de cremes de tratamento que se chamam que é o nome farmacológico que é o pimecrolims e o tacrolims que se chamam o nome científico que são inibidores da calcineurina e muitas vezes são usados para evitar os efeitos secundários da cortisona isto é assim o tratamento base do equizema depois existem crianças e bebês que têm eczemas mais graves ou mesmo adultos e adolescentes e em que pode ser necessário fazer outro tipo de tratamentos nomeadamente com outro tipo de medicamentos para evitar que o sistema imunológico atua como por exemplo um medicamento que é a ciclosporina eu estou a falar de nomes farmacológicos para facilitar quem sim esteja à vontade eu é que não convém porque pronto como estou a representar aqui uma marca não vou comentar mas você esteja à vontade está só a dizer os nomes farmacológicos são palavrões mas às vezes já ouviu este número ou vai ouvir então é mais fácil mas há um medicamento que é a ciclosporina a cortisona oral também pode ser feita mas isto são tudo tratamentos que são feitos por curtos períodos idealmente ou períodos relativamente curtos existe hoje em dia um grupo de medicamentos que são os medicamentos biológicos que são usados para eczemas graves e que são medicamentos que são feitos durante um período de tempo mais ou menos longo e que de facto têm muito bons resultados no eczema e depois existem outros tratamentos como por exemplo a fototerapia em que pessoas com eczema generalizado o que se faz é expor a pessoa a uma luz em que tem determinado comprimento de onda e basicamente o que esse tratamento faz é simular um pouco a exposição solar mas com o comprimento de onda da luz correta e também funciona muito bem mas isto já são tratamentos muito específicos para claro e tem que ser analisados nem qualquer pessoa pode necessitar destes tratamentos e não são tratamentos que se comecem de primeira assim na primeira consulta são pessoas já com eczema grave em que já se sentou várias coisas outra coisa que é importante é que muitas vezes quem tem eczema porque a pele está fragilizada ou por causa da comichão a pele infeta e portanto aí às vezes pode ser preciso tomar antibiótico ou não dependendo da situação mas muitas vezes as pessoas só melhoram depois de tomarem antibiótico em relação em relação à parte alérgica quando existe um componente de alergias podemos tentar uma vacina para as alergias para os ácaros ou para os pólenes às vezes a melhoria do eczema não é assim espetacular nos primeiros tempos depende muito de criança para criança e estes tratamentos que está todos que referiu até agora dá para ser em criança e em adulto sim todos estes tratamentos dá para ser em criança e em adulto sim sim e depois alguns cuidados com a alimentação em que se os pais começarem a perceber que com determinados alimentos nomeadamente aqueles que falámos há pouco morango chocolate carne de porco a laranja tudo o que são citrinos as comidas mais condimentadas nos mais velhos quando os pais começam a perceber que pioram sempre depois de comerem esses alimentos habitualmente o que é dado indicação é para reduzir a quantidade desses alimentos ou então para não os juntar todos na mesma refeição que é para poder ir percebendo também e para reduzir a probabilidade do eczema piorar porque muitas vezes tem a ver com a quantidade porque isso é tal coisa que se chama os surtos que pode estar muito calmo e de repente de um momento para o outro piorar isso eu digo em termos de todas as alergias não vou falar especificamente dessa alergia sim aliás um dos critérios para nós dizermos que é eczema é que normalmente tem períodos em que está melhor e tem períodos em que está pior portanto o eczema evolui muito assim é um bocadinho por ondas piora depois melhora um bocadinho depois pode voltar a piorar evolui muito assim qualquer coisa também podem mandar-nos uma mensagem privada e nós recaminhamos para a doutora Marta ou então falarem diretamente com ela ou então deixarem um comentário neste vídeo muito obrigada doutora Marta e obrigada a todos e o resto de boa semana um beijinho resta um beijinho um beijinho Legenda por Sônia Ruberti